MÚSICA 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 Meu lugar Assim é o meu lugar Música Muleque doido passou Feito uma parada, descendo e disparada Preparado pra vencer O seu caminho é meio Amizadino, não tem medo do perigo A emoção se passou Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar A gravidade e a força que o embaça a coragem e sua marra é o que faz acreditar Que o que deu a direção do seu caminho, o perdão, o mantém dele, faz mal a maravilhão Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e pra sonhar, deixa estar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Hoje eu sou livre pra viver e alcançar o meu lugar Música 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 Pessoal do Papo com Padoque, estamos aqui com o Robin Pérez. Me diz uma coisa, quando começou para você essa brincadeira de correr de carro de correr? Sabe que para mim começou um pouco tarde, porque eu cheguei no Brasil com 23 anos, comecei a correr de kart com 24. Então, já estava meio crescidinho. E daí do kart foi para qual categoria? Qual que... Olha, do kart, fui para a Fórmula 1600, depois fui para a Fórmula Super 1600, depois corri na Fórmula Saab nos Estados Unidos, na Fórmula 3, na Fórmula 2 no México. Voltei na Fórmula 3 aqui, na Super 2000, Fórmula 2000 se chamava, se não me engano, na época aqui em São Paulo. Fórmula 3 de novo. E agora, depois de 20 e poucos anos parado, estou aqui de novo, no Endurance. Prova que a cachaça continua no sangue, né? Continua, isso aqui é... não dá para tirar, sim. De todos os carros que você pilotou até hoje, qual aquele que você sente saudade? Aquele, pô, tal carro era divertido, ele era mais arisco, menos arisco. Qual que ainda te causa emoções quando você ainda lembra dele? Sabe que todo mundo que me conhece no automobilismo diz que eu sou o filhote e o queridinho do Ferreirinha. Ferreirinha é um ícone na história do automobilismo brasileiro. Eu acho que ele escreveu as páginas maravilhosas da história nossa. E ele, o Herculano, ele fabricou um carro para a Fórmula 2 Sudamericana, que era um EV, é feito solo. Esse carro foi o Marcos Troncón, que corria, o Troncón parou de correr e eu comecei a correr no Paulista de Super 1600 com esse carro. Era uma coisa espetacular. Carroasa, Interlagos Antigo com a 1 e a 2, a 3 e a 4, realmente... Onde separava o casado e o solteiro, né? Da 1 e na 2? Ali separava as crianças dos homens. Para quem não lembra, não existia o S. Então o cara que fazia a 1 e a 2 de pé cravado, o pessoal falava que era solteiro. O cara que entrava com o pé aliviado era casado, né? Ele era casado, com certeza, ou já era pai. É bem provável! Pessoal, estamos aqui com o Rob. Foi um prazer falar contigo. Que pena que quebrou o câmbio, mas me fala mais um pouquinho desse teu carro. Bom, esse carro também, esse é um MCR. Esse foi um dos primeiros que o Luiz Fernando Cruz fez, um grande engenheiro brasileiro também, junto com o Moro. O motor é Audi. E estamos com um probleminha que o motor é muito forte para o câmbio que nós temos. Então, vi mesmo estamos com um problema aí. Mas daqui a pouco estamos com uma surpresa grande. Esse aqui é o Rob. Vai vir com a surpresa na próxima prova, Rob. Um abraço. Obrigado. Boa sorte. Obrigado a vocês. Fica com Deus. Pessoal do Papo de Padóquia, estamos aqui com o José Córdo. José, quando começou a sua carreira dentro do automobilismo? Como começou essa cachaça que eu falo, que é tão viciante, que você tiver 200 anos, vai correr 200 anos. Como começou pra você isso daí? Bom, como eu acho que todo mundo começou no kart, né? A gente é apaixonado por isso a vida toda, né? Começou no kart no começo dos anos 70. Aí andamos de kart até a metade de 80. No 84 fui pra Europa e aí na Europa passei 18 anos fora do Brasil correndo, né? Mas eu mexo com isso desde aquela época. Tenho uma equipe em Curitiba. A gente tem seis Mercedes andando no Campeonato das Mercedes. Ando aqui com o Rob Pérez aqui na Endurance. Passei muito tempo na Inglaterra, corri pelas fábricas grandes, do Japão, Estados Unidos, México, Canadá. O sul-americano nosso aqui, de Fórmula 3. Então é uma longa história aí, de paixão pelo automobilismo. Cordovato, deixa eu te fazer uma pergunta. De todos os carros que você pilotou, qual que te marcou mais? Qual que você fala, poxa, desse eu tenho saudade, desse era um carro fantástico, fenomenal. Qual desses carros que você pilotou, o que mais te marcou até hoje? Bom, na verdade eu sempre gostei de Fórmula, né? Que eu me criei nos Fórmulas, do Fórmula 4 em inglês. Na verdade do kart eu já fui correr de carro lá fora, né? O que me marcou muito foi Fórmula 3, Fórmula 2 ali, que eram os carros bons de guiar, né? Vamos dizer assim, os Routes de Fórmula 2, os Alara de Fórmula 3. Esses carros foram uns carros bons de guiar, né? Cheguei a fazer teste de Indy, cheguei a andar de Indy Light, mas era um carro pesado, grande, né? Eu sempre gostei de Fórmula 2 e Fórmula 3 na época, né? Então, a parte do turismo, aí quando eu voltei para o Brasil, comecei a andar de turismo. E daí eu fiz a Copa Clio durante alguns anos. Eu fui tricampeão da Copa Clio aqui no Brasil e comecei a andar de turismo. E agora estamos mexendo nos carros aqui. Tá certo. O pessoal do Padox aqui foi o Córdoba. O carro dele está chegando para substituir o piloto. Córdoba, prova para você. Falou, obrigado. Obrigado.